E aí, gente, lindra desse YouTube! Hoje a gente vai falar sobre o que está mais em alta nesse momento, que é proteção solar. E eu fico muito feliz com isso, porque por muito tempo a gente negligenciou a proteção da nossa pele. Por muito tempo não existiam protetores solares que não esbranquiçassem e que não fosse pra todo mundo, né? Não deixasse a sua pele acinzentada, esbranquiçada. E outra, quantas vezes eu deixei de usar protetor solar no rosto porque bagunçava com a maquiagem, ficava aquela coisa melequenta, ou você usa maquiagem ou você usa protetor solar, os dois eram inviáveis. E hoje em dia, gente, as coisas mudaram. E eu vou falar pra vocês nesta linha, olha só, vocês perceberam que ela estava aqui atrás? Vou falar da nova linha de Botisã que eu estou usando e amando. Eu comecei experimentando, gente, o Botisã Aqua Fluid, que é um protetor solar que, inclusive, ele tem duas versões. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem a versão que é o Aqua Fluid, que está disponível tanto nos FPS 70 e 30. Tem a versão anti-sinais, que também está disponível em 30 e 70 FPS. Eles são diferentes, vocês vão entender. O Aqua Fluid, ele é bom pra quem tem pele oleosa. Ou pra você que tem a pele seca ou mista e quer usar o protetor junto com a maquiagem, sem deixar aquela coisa melequenta, esse protetor... Gente, vocês vão entender. Vocês vão entender. Ele é um protetor fluido, então ele tem uma base aquosa, ele não tem óleo na composição, então ele não vai deixar a sua pele oleosa. Esse aqui é o de proteção solar 70, tá? Ó, ele é um protetor bem fluido mesmo. Você espalha e ele some super rápido. Olha isso aqui, gente. Ele fica 100% transparente. Sem contar que o cheirinho dele, ai, é um cheiro assim de verão, de vida boa, de boleto pago. Sabe uma coisa boa assim? Assim, antes da gente ter toda essa tecnologia, eu tava pesquisando, tá, por que que significa esse número aqui? Será que o 70 protege mais que o 30? Ele significa assim, ó. Se você, sem proteção solar, debaixo do sol, leva 5 minutos pra se queimar, aí você vai pegar esses 5 minutos, vai multiplicar pelo fator de proteção, e esse é o tempo que você ficaria exposta ao sol sem poder, sem se queimar nem nada. Por isso que a gente tem a questão da reaplicação. Então, os dois protegem igual. A única diferença aqui é o tempo de exposição solar, entendeu? Então, eu vou aplicar aqui pra vocês esse de anti-oleosidade, ó. Ele tem uma textura fluida, aquosa, pra todos os tons de pele. Todo mundo pode usar sem ficar esbranquiçado, sem ficar melecado. Ele é um protetor muito bom pro dia a dia. Por quê? Porque ele é leve, gente. Você passa, ele vai sumir na sua pele, e por ele ter essa questão de ser anti-oleosidade, você vai poder fazer sua maquiagem. Normalmente, que ele não vai ficar oleoso. Olha isso, gente, ele sumiu completamente da minha pele. Vocês vão perceber que a minha pele tá com umas texturas, porque eu tô com uma alergiazinha, assim, de leve na pele, tá? Então, não reparem. Então, ela tá com umas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Tá bem texturizada a minha pele, né? Mas isso daqui é uma reação alérgica que eu tive a um produto. Então, não reparem. Já reparando, né? A pele absorve super rápido. É um protetor que você consegue fazer uma reaplicação sem ele esfarelar. Eu adoro isso, de você poder ter a liberdade de usar o produto sem ficar pensando, vai esfarelar, vai pesar na minha pele. Não. Olha aqui, ó. E ele ainda tem a tecnologia Sonestral. Toda linha de Bot Sun tem essa tecnologia que é a Sonestral. É uma tecnologia, gente, que Bot trouxe justamente pra dar uma proteção ampla em todos os aspectos. Ele tem proteção contra os raios UVA e UVB. Então, é um produto que você tá 100% garantida de que tá protegida contra os raios solares. Eu vou até ler pra vocês aqui, ó. É uma tecnologia exclusiva que ela vai combinar biopeptídeos com potentes filtros solares. Além de tudo, ele tem ação antipoluição, combate os radicais livres e é antioxidante. Eu tô falando isso de toda a linha. Tanto a de rosto quanto a de corpo. E aí, eu vou passar com vocês também, ó, a anti-sinais. Que é muito bom pra gente que já tá ali no pézinho, nos 30 a mais. Porque além de proteger, você tá cuidando ali da questão dos sinais. Ele também é bem fluido, ele é o aqua fluide, né? E por ter essa ação antioxidante, gente, ele vai ajudar a combater os sinais do envelhecimento. E a gente sabe que o que traz esse envelhecimento precoce, essas linhas e manchas na pele, são os raios solares. Quanto mais a gente se expor ao sol sem proteção, mais a gente vai adquirir aí umas linhas, manchas e essas coisas que a gente não quer, né? Ele diz aqui, gente, que ele é resistente à água e suor. O que ele quer dizer com isso? Que quando você se molhar, você não vai deixar aquela coisa esbranquiçada escorrendo na pele. Ele tem uma resistência justamente de se manter ali no lugar. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou aplicar aqui. E olha, ele não escorre, tá vendo? Não fica esbranquiçado, não sai do lugar. Ó. Transparente. Deixa eu falar pra vocês, pra quem tem pele oleosa, esse aqui, anti-oleosidade, ele é muito bom porque ele vai controlar a oleosidade da sua pele durante o dia, sem obstruir os poros. E o anti-sinais, ele vai preservar o colágeno da sua pele, vai deixá-la mais firme, mais luminosa. Essa tecnologia aqui de bot é maravilhosa, aprovadíssimo, deixa a pele seca, tem um cheirinho delícia. Assim, gente, tá na lista dos meus favoritos. Se você aí tá na dúvida de que protetor solar facial você vai comprar, esse aqui tá aprovadíssimo. E agora dos corporais, que até um tempo atrás a gente não tinha muita evolução, não tava sendo muito discutido e graças a Deus, boticário, trouxe esses dois aqui. Vou começar falando do clássico, que é o protetor solar corporal em gel creme, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um gel creme, mas ele também não tem aquela sensação peguenta, aquela coisa grossa de que parece que você tá passando uma pomada. Eu gostei muito dele, tanto pro dia a dia, ou pra você usar na praia, piscina. Olha isso, gente, ele some completamente. Eu vou passar aqui pra vocês agora, pra vocês terem noção, ó. Gente, a textura é muito gostosa, é leve. Você sente que não é aquela coisa pomada, sabe? Olha isso, sumiu completamente da pele. E uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a fazer, que inclusive eu já tô fazendo, é usar o protetor corporal no dia a dia. Se você vai sair com os braços de fora, se você vai dirigir, imagina seu braço ali tomando sol, gente, o tempo todo que você tá dirigindo, sem proteção nenhuma. Do mesmo jeito que a nossa pele do rosto envelhece, a pele do corpo também cria manchas, sinais de envelhecimento, perde o colágeno, então fica aquela pele mais flácida. Esse daqui também é resistente a água e suor, então ele não vai escorrer daquele jeito que fica esbranquiçado. Ele não esfarela, ele não pesa, ele não fica melequento. Você sente que passou o protetor solar, mas ele não fica melequento, gente. Fica uma sensação de que você passou um hidratante, tá? Não fica peguento, mas fica hidratado. Você sente que passou aqui algum produto, mas não incomoda, não pesa, sabe? Ele não tem aquele negócio de ser grosso. Ele diz aqui, ó, fácil de espalhar, toque seco, anti-envelhecimento, resistente a água e suor. E sim, gente, posso falar pra vocês que tudo isso é verdade. Ó, tô aqui com a minha aguinha, vou passar pra vocês verem. Entrei ali na piscina, na água da praia, e ó, o produto se mantém no corpo. Não fica aquela coisa escorrendo, tá vendo? Olha aqui. Essa textura gel creme eu acho muito legal pra você usar em dias de praia e piscina, porque ele é um produto um pouco mais concentrado, então eu gosto muito. Agora, este daqui, que é o aquafluido pra corpo, nota 10 também, gente. Muito bom. O Bob ama esse tipo de protetor. Isso aqui é pra quem é prático. Se você é pessoa que tem preguiça de passar protetor solar porque, ah, tem que passar, vai nesse aqui. Você só vem aqui, ó, espalha, aplica, né, no spray, espalha o protetor. E pronto, ó, ele some da pele. Pro dia a dia, pra você deixar na bolsa, no carro, enfim. Pra aplicar sempre que você puder. Se você gosta de jogar beat tênis, se você faz algum tipo de esporte, gente, usem. Isso daqui vai salvar a sua pele, vai proteger a sua pele. E eu posso falar, inclusive, gente, que quando a gente toma sol sem proteção solar, a gente não tá falando só de envelhecimento da pele, manchas e tudo mais. A gente também tá falando de câncer de pele. É comprovado que se a gente toma sol sem proteção solar, a gente pode adquirir um câncer de pele. A minha vózinha, que mora lá em Presidente Prudente, quem me acompanha lá no Instagram sabe de quem eu tô falando, da vovozinha. Ela teve um câncer de pele aqui, que ela conseguiu detectar a tempo, porque ela tomou sol por muitos anos sem protetor solar. Então, gente, é a mesma coisa. Usem protetor solar, você que vai dirigir, você que vai praticar algum esporte. O Bob sempre passa pra jogar tênis, pra sair assim, sabe, na rua, onde é que tá sol. Um rolê de final de semana, passem protetor solar. Esse aqui é maravilhoso, porque ele tem toda a questão de uma praticidade, e você espirra assim, ó. E ele é mais sequinho, tá? Por isso que eu falo, esse aqui é muito legal pra dias de praia e piscina. E esse aqui, pro dia a dia, pra você colocar na sua rotina. Não tem por que não passar, não fica esbrançado, não fica melequento. Olha isso. Gente, nota 10. E uma coisa que eu esqueci de falar, que esses daqui, gente, ele tem uma tecnologia inovadora, tá? Que ele hidrata a pele por até 48 horas, por conta dos ativos que tem nesse protetor solar. Então, além de você estar protegida, ele tem um cheirinho delicioso, eu não sei explicar. Vocês têm que passar numa loja do bote pra saber o que eu tô falando, ou comprar o seu com o meu cupom que vai te dar frete grátis. E, gente, é muito gostoso. É uma mistura, assim, de cheiro de praia, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, sabe? Boletos pagos. Um cheirinho delícia. Boticário arrasou demais nessa linha aqui. Tá super aprovada. Eu vou deixar pra vocês um cupom de frete grátis, pra você comprar o seu protetor solar direto no site. Eles entregam na sua casa, gente. Usa aqui, ó, o primeiro link da descrição junto com o meu cupom. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Um beijo. E tchau!